Bom, a gente vai avançar, trazer para você agora um evento muito importante que aconteceu hoje aqui em Teresina, o Pactos pelo Piauí. O governador Rafael Fonteles assinou uma parceria com mais de 200 municípios do Estado. A Cintia Lages conta para a gente como é que foi esse evento hoje. Ela traz com exclusividade o diálogo dos prefeitos com Rafael. O que esses prefeitos buscam nessa parceria com o governo? O que já está encaminhado nos seus municípios? Vai lá, Cintia Lages conta para a gente. Olá, Ananias. Pois é, vou fazer um resumo para você de como foi esse primeiro Pactos pelo Piauí, evento organizado pelo governo do Estado e que contou com a participação de 212 prefeitos e vice-prefeitos que foram eleitos no dia 6 de outubro e tomarão posse agora no dia 1º de janeiro. Na prática, o que o governo do Estado fez? O governo conheceu as demandas dos municípios, o que as cidades estão precisando, quais são aquelas demandas mais urgentes e apresentou a esses futuros gestores de que forma que o governo federal e o governo estadual, além de algumas outras instituições financeiras, como a Caixa Econômica, por exemplo, podem atender essas demandas. É uma maneira de aproximar as demandas das prefeituras aos programas existentes. Para você ter uma ideia, só no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome existem 46 programas que podem ser desenvolvidos em parcerias com as prefeituras. O ministro Wellington Dias disse aqui nesse evento hoje, por exemplo, que uma das metas que ele tem é exatamente ampliar para 100% a rede de farmácias populares no Piauí. Seria o primeiro Estado da Federação a contar com uma farmácia popular, uma unidade em cada um dos 224 municípios do Estado. O ministro também disse que a proposta do MDS é abranger 60 mil famílias no Piauí que ainda estão em situação de pobreza. Para isso, os prefeitos precisam de projetos com qualidade técnica para serem apresentados e posteriormente aprovados. Só assim eles conseguem implementar esses projetos. E demandas não faltam por aqui. Corrente é uma cidade tradicional, um polo regional estratégico. E a gente pretende justamente fazer um trabalho forte na infraestrutura urbana da cidade. Por ser uma cidade de 150 anos e não foi uma cidade planejada, ela precisa se organizar e construir esse ambiente para a atração de novos investimentos na cidade. Simões, como de costume das pautas de todos os municípios, realmente o foco é a saúde. Precisamos de investimentos na saúde, especificamente na reforma, na construção de um novo hospital. Então a pasta que hoje a gente realmente vai priorizar a partir de 2025 é a saúde. Na área da segurança pública, que é uma grande preocupação nossa nos municípios também, com o avanço das drogas no interior do estado. Também a questão de tecnologias, a questão da educação, da saúde, da primeira infância. E Piripiri foi destaque aqui através do governador e do doutor Magno Pires com relação ao tratamento de resíduos sólidos. Abastecimento de água, drenagem do município e reforçar a saúde do município, que está um caos. Aí, Alessio, ponto em comum. Saúde. Saúde, Ananias. E olha até a Jovem, que teve ali uma inovação, a questão da saúde digital, que foi exemplo não só para o Piauí, mas eu diria para toda a região e também, por que não, para o Brasil. Inclusive estive lá em Loco, na época, para conhecer, junto com o ministro Elton Dias, fazendo cobertura aqui também pelo meu News, como funciona. E, de fato, mostrando até mesmo os resultados. Ela falou que a fila praticamente zerou em pouco tempo de aplicação, de implementação desse serviço. E é por isso que todos os gestores falam justamente da saúde. Porque se você vê em Teresina uma fila enorme de consultas e exames com especialistas, no interior essa fila é multiplicada por dois, por três, porque é mais difícil o acesso de especialistas, de consultas com esses profissionais no interior do Estado. Então, eu acho que, nesse momento, a principal súplica mesmo, pedido, para esses municípios é justamente na área da saúde, que carece mesmo de investimentos, que carece de projetos de políticas públicas mais voltadas. Tanto para hospitais, a gente viu um gestor, por exemplo, pedir hospital. Ou seja, o hospital que está tendo na cidade está ou superlotado, ou já não consegue mais atender as demandas. Então, eu acho que é uma demanda muito boa para que o governo se volte para ela, porque parece que é unânime em todas as cidades. É isso. A Cíntia traz para a gente mais...